Música Vou na fé abraçando o que vier No ação do namoro de nada Não sou otário, sigo o exemplo do sério Desespero qual é? Sou o homem mesmo que eu morra de fome Sou brasileiro, sou filho de Deus Não sou o único, o último, nem o primeiro Desespero só pra quem é Bola pra frente, cabeça erguida assim que é Nada de ficar parado, muito menos andar de ré Sói A minha intenção era mudar esse lugar Sem se mudar daqui Essa era a minha história E a minha história até hoje É o que eu continuo fazendo Música Sem qualquer, sem chance Sem mulher não tem café O jeito mesmo é ir a pé até a sé Pra ver se arruma o beco do que tiver Minha história aqui começa Quando eu tenho nove anos de idade Mais de 27 anos atrás A banda surgiu primeiro A gente tá há 25 anos já fazendo música A banda surgiu em 89 A banda é aquela lá? Isso, que é a banda poesia samba sou Na banda eu toco violão e canto E faço os arranjos E componho também? E componho, faço os arranjos Não, a letra não Faço só a composição musical Composição musical Sou produtor musical Também mexo com todo o software de áudio e vídeo Com tudo que é programa, de designer O propósito maior sempre nasce da falta de oportunidade Se cria oportunidade Eu fui aprender o instrumento Porque eu precisava mudar o lugar Com esse instrumento Eu fui aprender uma ferramenta de áudio e vídeo Porque eu precisava mudar o lugar onde eu tava morando A gente, na época, a gente precisava de um estúdio pra gravar A gente tinha banda A gente não tinha espaço pra ensaiar A gente criou um estúdio pra banda mesmo Pra gente poder ensaiar e tal E eu percebi que eu tinha muito Eu tinha talento, dons pra música Que eu tinha dons pra mexer com software de qualquer coisa Eu tinha dons Eu pegava numa coisa e fazia as coisas funcionarem Então eu comecei a gravar no estúdio com videocassete Cortava, gravava um instrumento Mudava, gravava outro Começava a gravar as bandas da região Dava aula pra quase 300 pessoas com um instrumento Dois instrumentos A gente dava aula de música na época, né? A gente tinha as oficinas com aula de música E porém os alunos aprendiam a fazer a música Mas não tinha espaço pra ensaiar Então uma boa parte do início das bandas que vinham Pra frequentar o estúdio Eram os nossos alunos Eu não precisava do dinheiro Entende? Eu precisava de uma câmera Eu precisava de uma mesa de som E isso uma pessoa pode doar Olha, uma troca, né? Você não tem como gravar Então você me dá um microfone Que aí as outras bandas vão utilizar Então você grava a sua música Então com o tempo a gente tinha todo o equipamento A gente começou a cobrar 10 reais A hora de gravação Então isso começou A banda começou a tocar fora do país Começou a fazer coisa fora do país Foram mais de 15 países Então todos os parceiros que a gente conheceu Fora do país São parceiros daqui Fazem parte desse projeto Então a gente traz as coisas aqui Não for menos a gente vive A gente compartilha Esse espaço aqui Que a gente vai conhecer agora Era a casa do meu pai Ele cedeu a casa dele Pra gente poder fazer o estúdio É um estúdio hoje que trabalha Como chama seu pai? Meu pai se chama hoje Gerson de Moura E a minha mãe também A Nelly Que foi uma das pessoas Que incentivou a gente mesmo Hoje viver dessa forma Como a música Foi uma das pessoas Que potencializou a gente mesmo Pra viver hoje da música Vocês vivem E isso sustentam com a arte Da arte e cultura É isso mesmo A gente vive disso Todo estúdio tem 70% De material reaproveitado A gente tem a sala da bateria Que ela tem um sistema de ventilação cruzada Que é a troca do oxigênio Então eu tenho a entrada do ar ali O ar fresco E eu tenho a vazão ali A saída lá Então é uma sala Que eu não preciso de nenhum tipo De recurso de ar-condicionado Então ela tem o ar Você pode ver que a gente está aqui dentro A sala está bem fresquinha Que a gente tem essa circulação do ar aqui O tempo todo Que é a troca do oxigênio Então quer dizer A gente já tem essa coisa da economia Que eu não preciso de nenhum tipo De ar-condicionado aqui dentro E eu tenho o ar saudável Então o baterista Quando toca aqui dentro Ele toca tranquilo Bem saudável E a sala é praticamente Uma sala toda preparada A gente tem toda a questão da acústica Os difusores de áudio Que foi feito com o tecido De sofá da minha mãe Vindo vou sorrindo Defendo a raiz Eternamente E assim vivo feliz Eternamente E assim vivo feliz Eternamente E assim vivo feliz Boa A gente trabalha como realizador de sonhos Porque lá atrás Como começamos Tivemos essa dificuldade De gravar Muito caro Quem gravava Não tinha interesse Para saber se a gente Estava gostando Se estava bom Como que é Ou ouvir a nossa opinião Então como somos músicos Temos essa sensibilidade De entender os músicos Como ele está Se ele está preparado Para gravar também A gente tem essa preocupação Então a gente procura Fazer com que o trabalho Saia daqui O melhor possível Estou realizando o sonho De 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 Ter esse CD em mãos E Para que todo Brasil São Paulo ouça Conheci Essa galera Através da internet Que Me convidaram Para vir fazer um show Aqui na rua Que eles fazem Um show bem bacana E acabei ficando Amiga Para sempre Se Deus quiser Nessa rua Aqui a gente tem Um samba na 2 A gente monta um palco Aqui E aqui a gente recebe Quase mil pessoas Na rua E uma roda de samba Que a gente resgata Resgata Toca a cultura De São Paulo De samba De São Paulo A gente convida Algumas mulheres cantoras Como vocês tiveram visto Hoje a Bernadette E a gente tem umas barracas Aqui que vem de comida Típica Artesanato De quanto em quando Acontece? Acontece todo Segundo domingo do mês É uma comemoração Que a gente faz Porque esse bairro Foi um bairro Mais violenta do mundo Então a gente comemora Que esse bairro Saiu desse quadro Eu vim para o Instituto Favela da Paz Eu tinha 15 anos Em 2009 Tinha uma Estava tendo uma oficina aqui Então As pessoas me chamaram Para participar dessa oficina E aí eu comecei a mexer Entrar nesse mundo Da produção audiovisual Eu falei Meu É isso que eu quero fazer É isso que eu quero Para a minha vida E aí o Claudio falou Vamos fazer um clipe Aí eu fiz o meu primeiro clipe Em 2009 Que chama Magia Contagia Era monótono E me queria mudar Era tão raso E não podia afundar Era uma movida De um intelecto Era a distância Que assim conecto Apenas tinha solução Para dar Inspiração Que não podia afindar A melodia Que ensina a lidar E o espaço apropriado Começar a sondar Era monótono E me queria mudar Como esse curso Foi importante para mim Então eu Agora O mais gostoso ainda É que eu posso passar O que eu aprendi Para os outros jovens Então Ao decorrer desses Sete anos Que eu estou aqui Eu venho Dando oficina de vídeo De fotografia E porque é sempre bom Passar o conhecimento Que se tem O Instituto Favela da Paz É um guarda-chuva De vários projetos Que tem a banda Centralizada em cima Então a banda move Todas essas ações Aqui dentro do Instituto Sou mulher Em qualquer lugar do mundo Doi a boca E ao churro E em qualquer campo Eu sou recanto Sou Brasil Aqui na comunidade A gente teve essa necessidade De fazer um projeto Gastronômico Um projeto Que seja uma alimentação Saudável E aí Viajei para fora Vi coisas novas Viajei para uma ecovila Chamada Tamera E lá eu vi Uau Como a pessoa consegue Comer sem carne Desse jeito E eu falei Você precisa levar Essa informação Para a comunidade Sou mulher E me garanto Para fazer ainda tanto Somos tantas Nesse solo Para que mata Sou gentil O projeto V de Arte Foi criado para isso Para mostrar Que tem receitas novas Que você pode comer Pode comer bem Barato E aí eu comecei A dar os cursos Eu dou o curso Ali fica a metade Das pessoas que cozinham As crianças Que sabem cozinhar Com mexendo no fogo Essas coisas eu coloco lá E as que não Que não pode cozinhar Ainda com fogo Porque são menores Eu deixo fazendo aqui Eu dou curso Para jovens Adultos Crianças Para todas as idades A pessoa que querem aprender Eu estou aí Estou ensinando Sempre no sentido horário Devagarzinho Com muito carinho Para não deixar queimar Cheiro está bom Não está O cheiro está bom O biogás está bonito E ele é muito rápido Esse gás Ele é muito rápido Eu acho que ele é mais rápido Do que o tradicional E eu acho bonito o processo O processo com que se cuida Do biogás Você pegar todo o resto De alimento E você ir lá e alimentar É muito interessante Vocês já foram lá? Então a gente tem aqui Um biodigestor Que a gente faz A captação de todo O lixo orgânico Que é produzido Nessas casas aqui Ela vem para cá Que a gente já tem aqui Já E vem para esse reservatório Que é o biodigestor Que é onde eu tenho Uma bactéria Chamada anaeróbica Que é uma bactéria Que ela se alimenta Desse resíduo orgânico E com isso Ela produz o gás metano Que é o processo De fermentação E a respiração dela Então a gente consegue Produzir o gás metano Eu venho para esse reservatório Onde eu faço o acúmulo Desse gás Eu vou acumulando ele E aqui dentro Ele tem água Então conforme o ar entra Ele vai ocupando esse espaço E vai empurrando a água para baixo A água sai daqui Vai para aquele reservatório E eu mando ela para cima Então eu vou acumulando Essa água aqui em cima Se criando uma pressão Então quando eu quero Deslocar esse gás Por exemplo Para a cozinha da Aérea Para o VGAr lá embaixo Eu abro a água A água entra por baixo Se cria uma pressão Vai empurrando esse gás Eu posso deslocar ele Para qualquer lugar A gente viaja desde 2009 Para fora do país E a gente foi pegando Essas informações lá E trazendo de uma forma Funcional para cá De uma forma que realmente Funciona aqui para a gente Adaptado com nossos recursos Que a gente tem disponível aqui A gente tem biodigestor Captação de água da chuva Retenção de água da chuva Captação solar Sistema de hidroponia E ducha solar A ideia é um sistema solar portátil Que é onde eu posso levar E se gerar energia Então tenho três carregadores De celular 12 volts Uma série de 500 mil amperes Um wattímetro Puxa a plaquinha um pouquinho Mais para cá para o sol A gente pode fazer até um teste Agora que realmente O sistema é eficiente A gente pode ligar agora Essa TV está conectada Com o sistema ali agora E a gente pode Se gerar energia em qualquer lugar A coisa é simples É só colocar uma placa solar Em cima da favela E esperar o sol chegar O sol chegando Energia formando Chuveiro esquentando Panela no fogo Biogás funcionando Isso que é uma vida genial Aqui é o canto poético Do Jardin Anjo Vai ser o canto poético Do Jardin Anjo Chama a galera Pro samba solar Chama a galera Pro samba solar C'est estamp равas Tchau.